Nenhum ponto a ser apreciado em caráter de deliberação, os que aprovam a ata do dia 9 de abril, por favor, se manifestem. Muito obrigada. Contrários, abstenções, aprovada a ata da reunião do dia 9 de abril. O primeiro ponto de pauta, como estamos acompanhando, é a posse, na realidade, da substituição de representação sindical do Sintofal, junto a este conselho. E aí eu convido... Passar para o secretário ler o termo de posse. Boa tarde. Fazer a leitura do termo de posse. Em seguida, eu convido o conselheiro a vir até a mesa para assiná-lo. Termo de posse dos membros indicados pelo Sintofal para o compor em o Conselho Universitário da Universidade Federal de Alagoas, com o SUNY. Às 14h30, no dia 7 de maio de 2018, na sala dos Conselhos Superiores da UFAO, localizada no edifício de sede da reitoria, Campos Universitário Reitor Aristóteles Calazan Simões, em Maceió, Alagoas, tomaram posse como membros designados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas, Sintofal, conforme previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º do Regimento Geral da UFAO, na qualidade de conselheiros efetivos do Conselho Universitário da Universidade Federal de Alagoas, com o SUNY, os seguintes servidores. Carleson Borges Tenório Galdino, conselheiro titular, e Reinaldo de Lima Oliveira Júnior, conselheiro suplente. E para constar em registro, eu, Rômulo Rogério Moreira Santos, secretário dos Conselhos Superiores da UFAO, lavrei o presente termo de posse, que, após lido, segue assinado pela presidenta do CONSUNY, professora Maria Valera Costa Corrêa, por mim e pelos conselheiros empoçados. Universidade Federal de Alagoas, em 7 de maio de 2018. Eu convido à mesa o senhor Reinaldo de Lima Oliveira Júnior, suplente, tendo em vista que Carlson Borges Tenório Galdino está no Congresso da FASUBRA, em Poço de Calda, Minas Gerais. Muito bem. Parabéns, senhor Reinaldo. Está só ele? Muito bem. Então, parabenizar ao mais novo o conselheiro Reinaldo, representando o Cinto Fal, pela posse. E, como o Carlson está em um evento fora, tomará posse na próxima reunião. Mas sejam muito bem-vindos, no caso, você, Reinaldo, e aqui um espaço de deliberação e a presença permanente e colaborativa do Cinto Fal, é sempre bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Obrigado. 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 Dando sequência ao próximo ponto, diz respeito à homologação da Resolução nº 23 de 2018 deste Conselho, aprovada a de referendo, que prorrogou o prazo de vigência estabelecido no artigo 15º da Resolução nº 53 de 2017 deste Conselho, que trata da jornada de trabalho flexibilizada do segmento técnico-administrativo. O secretário Romulo vai ler a resolução, que já está em tela, e eu convido a Fabiana, representando a comissão da jornada flexibilizada, para, após a leitura, apresentar os motivos do adreferendo. Resolução nº 23 de 2018, Consulho e o FAO, de 9 de abril de 2018, prorroga a de referendo o prazo de vigência estabelecido no artigo 15 da Resolução nº 53 de 2017, Consulho e o FAO. A reitura da Universidade Federal de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, tendo em vista o que consta do processo nº 011-407-2018-41, considerando a necessidade de dar cumprimento às exigências dos prazos legais estabelecidos na Resolução nº 53 de 2017, Consulho, considerando que a portaria reitoral nº 345-2018 foi publicada em 26 de março de 2018, considerando que a primeira reunião da Comissão Permanente de Acompanhamento da Jornada de Trabalho Flexibilizada da UFAO foi realizada em 3 de março de 2018, considerando o volume de processos acumulados para análise da referida Comissão e considerando que o prazo estabelecido pelo artigo 15 da Resolução nº 53 de 2017, Consulho, fim doce em 7 de abril do corrente ano, resolve a de referendo do Consulho. Artigo 1º. Prorrogar o prazo de vigência estabelecido no artigo 15 da Resolução nº 53 de 2017, Consulho e UFAO, de 180 dias, a contada data da sua aprovação e a consequente revogação da portaria reitoral nº 1342 de 2012 do Gabinete da Reitoria, por mais 90 dias. Artigo 2º. Essa resolução entrevigou nesta data. Gabinete da Reitoria da UFAO, em 9 de abril de 2018, professora Maria Valéria Costa Corrêa, reitora da UFAO. Fabiana, por favor. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, boa tarde. Como já colocado pela magnífica reitora e também pelo secretário deste Conselho, a Resolução nº 53 foi aprovada por este Conselho Universitário em 9 de outubro de 2017, com um prazo de 180 dias para entrar em vigor. Entretanto, próximo do término deste prazo, de 180 dias, que aconteceu no início do mês passado, houve uma solicitação por parte da comissão de que o prazo fosse prorrogado por mais 90 dias. Prorrogação a essa feita, a de referendo. É importante destacar que alguns foram os motivos, e alguns já enlengados aqui, desse pedido. Um deles foi a quantidade de processos, que nessa data era de 20 a 30 processos ainda a serem analisados. Os processos vieram com um número, um grande número deles apresentava problemas e precisaram ser diligenciados, ou seja, eles voltaram para as unidades para que se fizessem correções, as correções necessárias. E se esse prazo não fosse prorrogado, os trabalhadores que fazem 30 horas estariam desassistidos ao término dos 180 dias, ou seja, no início do mês passado. Com essa prorrogação, há esse prazo para saneamento dos processos e retorno. É importante também que, em si, homologando a aprovação, há de referendo, os senhores e senhoras conselheiros, que são diretores de unidades acadêmicas ou administrativas, também façam essa checagem nos seus locais, se os processos já estão aqui. Como colocado, a comissão naquele momento tinha de 20 a 30 processos para analisar, mas isso é apenas a metade das unidades que nós temos, porque nós temos mais de 60 entre unidades acadêmicas e administrativas. E todos precisam, todos que flexibilizarem, precisam passar por esse processo. Lembrando também que um dos motivos, digamos assim, para que ainda existissem tantos processos nesse período é porque a própria resolução trazia uma eleição para a composição da comissão que faria análise. E essa eleição, por diversas razões, incluindo a greve dos servidores técnico-administrativos e também o final de ano, com recesso e férias, demorou um pouco para acontecer. A comissão só foi instalada, então, a partir da eleição, que é um processo também demorado, a sua organização. A comissão eleitoral passou alguns meses trabalhando na organização da eleição, a eleição aconteceu, a comissão foi nomeada e ao término dos 180 dias ainda tínhamos esse número de processo para análise. Obrigada, Fabiana. Eu vou passar, mas antes de passar para a pró-reitora, eu gostaria, como tem um grande número de diretores que não acompanharam esse processo, que a gente fizesse um breve resgate, Carol, de como nasceu essa resolução. Na realidade, a resolução foi uma minuta aprovada que, neste conselho, trata exatamente da flexibilização da carga horária dos técnicos para 30 horas. Tem uma lei que já permite essa flexibilização em locais onde funcione ininterruptamente por 12 horas. Então, nada mais, nada menos, essa resolução trata exatamente disso. Só que essa comissão vai tratar caso a caso as solicitações e ver caso a caso. A boa notícia é que a gente teve uma reunião há uns 20 dias atrás, mais ou menos, com a CGU, e a CGU tinha um questionamento inicial sobre o que se tratava de público externo, porque ela não considerava, num primeiro momento, o público externo, o nosso público, ou seja, o DAP, receber professores, professores, como não considerava o público externo. Mas, frente a toda uma justificativa da nossa, eles reconsideraram o que é público externo e, de fato, é uma vitória nossa perante, inclusive, a aceitação da CGU, que foi muito compreensiva e entende que, de fato, os espaços onde funcionam nessas 12 horas, conforme a lei, esse público é considerado um público externo, que é o atendimento a que serve a universidade, a sociedade e a comunidade universitária. Então, é até um informe aqui que a gente antecipa essa vitória nossa para essa compreensão ampla do que é público-alvo pela CGU. Carol. Boa tarde a todos e todas. Eu queria dar alguns informes sobre a comissão, principalmente do funcionamento, que é importante saber, porque, às vezes, a gente pede a prorrogação, mas não está falando o quanto a comissão está trabalhando. E agradecer as unidades parceiras onde a gente, após a eleição, as eleições, a gente conseguiu colocar dois técnicos que estão disponíveis. Essas unidades, elas disponibilizam esse servidor nesses dois dias, na segunda e na sexta-feira. As reuniões acontecem na Progep durante toda a manhã. E há um debate intenso, inclusive, a gente já está com alguns outros encaminhamentos. Enfim, só para dizer que, como a professora Valéria falou, a gente, após a aprovação dessa resolução, que foi bem oportuna, um dia após essa aprovação por este conselho, nós tivemos auditoria. E, assim, muito do que aconteceu, essa resolução nos retirou de muitos maus... 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 sei lá como é. de muito mal-estar. Então, assim, nós conseguimos reverter algumas questões, inclusive isso que a professora coloca, que é a questão do atendimento ao público. Então, fizemos uma defesa e foi entendido pela CGU que a gente realmente tinha... era atendimento ao público. Uma questão que vem um debate que não é só aqui na UFAO, mas é um debate que vem nacionalmente, bem forte, da CGU lá de Brasília, com as regionais. e a gente fez o nosso papel e acredito que é bem feito. E, assim, agradecer a toda a equipe que trabalhou nesse parecer. A Fabiana também foi bem importante nesse parecer. E cumprimentar também e dizer que temos aqui um dos componentes da comissão, que é o Diego, que tem trabalhado conosco, que tem se reunido também com a HU. A gente tem realmente feito um trabalho muito legal. e outros debates que precisavam ser feitos. Então, em abril do ano passado, a gente começou essa discussão, só bem rapidamente, professora, através do Fórum de Técnicos, onde a gente foi debater efetivamente como é que seria a flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos dentro da universidade. Até então, a gente tinha uma portaria, um documento que autorizava, mediante ao que estava posto na portaria, a concessão dessas flexibilizações dos horários. Entendemos que uma resolução nos daria uma segurança jurídica maior, e assim a gente fez uma discussão, um debate amplo dentro da universidade, e conseguimos chegar ao debate até o Conselho Universitário, onde foi aprovada a resolução. Agora, a gente precisa dessa mobilização das unidades, porque os processos ainda, como a Fabiana colocou, ainda são poucos. a gente precisa fazer essa revisão, inclusive, precisamos apresentar a este Conselho um relatório, então, para que isso ocorra, a gente precisa que todas as unidades se mobilizem e encaminhem para a Progep. Esses planos de trabalho, com toda a descrição, conforme está no site da UFAO, todos os passos da comissão são publicados, inclusive com atas de reunião, com tudo que ficou deliberado dentro daquela reunião, então, é importante acompanhar e os senhores diretores e diretoras, quando retornarem às unidades, verificar se já foi encaminhado esse plano de flexibilização, atentar também para dentro dos processos, como deve ser feito, para que não haja retorno, como a Fabiana colocou. Muitos processos chegam na comissão e a comissão tem devolvido, porque tem faltado alguns elementos que são importantíssimos. Dentro desse processo, a gente faz uma defesa pela qual o setor vai executar às 30 horas ou não, ou seja, a gente tem que justificar a questão do atendimento, às 12 horas interruptas de atendimento, ou o trabalho noturno. Então, caso tenha alguma dúvida, a gente tem um e-mail da comissão, que também está na página da universidade, o e-mail é comissão.flexibilização.progep.fal.br E os telefones da Progep também, que todos conhecem, podem ligar para tirar dúvidas, procurar a comissão, enfim. E já anunciando que a gente está retornando também às visitas às unidades com relação a esse debate da flexibilização e do controle de frequência. É isso. Muito obrigada, Carolina. em apreciação, alguma dúvida? Então, em regime de deliberação, os que concordam com a homologação do adreferendo, do meu adreferendo, a respeito da prorrogação por mais 90 dias do assunto em questão, por favor, se manifestem. muito obrigada. Contrários, abstenções. Então, está aprovado o adreferendo. Muito obrigada. Em seguida, vamos passar para... Eu gostaria... Obrigada, Fabiana. Eu gostaria de convidar, estou vendo aqui um público, a comunidade universitária aqui envolvida nos futuros cursos de pós-graduação aqui que vão ser apreciados. e eu gostaria de convidar os coordenadores desses cinco, na verdade, são cinco APCNs, três mestrados e dois doutorados. Eu vou convidar os três coordenadores do curso de filosofia. Por favor, Fernando Meirelles, que vem aqui para frente. Ciência e Tecnologia Animal, Dojival Moraes de Lima. E Ciência da Informação, Edivânio Duarte de Souza. Convido, agradeço a presença de todos. Não está presente? Dojival, não, de Arapiraca. Então, tá. Vamos fazer a leitura, informar os conselheiros e conselheiras que todos os APCNs passam por o processo de avaliação da Propep e da Câmara Acadêmica. e eu vou solicitar ao secretário Romulo para fazer a leitura do relatório da Câmara Acadêmica, que eles já foram aprovados, para depois a gente colocar em discussão. Por favor, Romulo. fazer a leitura em bloco dos três mestrados. O relatório está na tela. Esse material também já foi enviado para os conselheiros. Foi a reunião da Câmara Acadêmica do dia 16 de abril de 2018. A Câmara Acadêmica do Conselho Universitário da UFAO reunida no dia 16 de abril de 2018 sob a presidência da professora doutora Sandra Regina Paz da Silva e com a participação de 18 conselheiros efetivos conforme frequência formalmente registrada após apreciação das matérias pautadas para esta reunião deliberou pelos encaminhamentos abaixo especificados novos projetos de curso de pós-graduação institucenso mestrado e doutorado. Os mestrados são mestrado em filosofia mestrado em ciência e tecnologia animal e mestrado em ciência da informação. O primeiro mestrado em filosofia a descrição é curso institucenso em atendimento à chamada pública de apresentação de propostas para cursos novos a PCN CAPES a ser oferecido pela unidade acadêmica Instituto de Ciências Humanas Comunicação e Artes e CHCA UFAO área de concentração filosofia linhas de pesquisa duas linhas de pesquisa linguagem e cognição e subjetividade de sociedade objetivo qualificar profissionais para pesquisa e para docência especificamente na área da filosofia a periodicidade da seleção anual com dez vagas docentes envolvidos onze dos cursos de filosofia educação física psicologia e um professor da UNB o mestrado em ciência e tecnologia animal curso institucenso em atendimento à chamada pública de apresentação de propostas para cursos novos a PCN CAPES a ser oferecido pelo campus arapiraca tendo como área de concentração produção animal nos trópicos linha de pesquisa estratégias produtivas e tecnológicas para animais de interesse zootécnico objetivo auxiliar na formação de pessoas de nível superior de pessoal de nível superior qualificados para intervir na realidade local e global através de princípios éticos pautados na ciência e tecnologia animal a periodicidade da seleção é anual com dez vagas indica que há iniciativa de captação de recursos financeiros pelo grupo de pesquisadores por meio de edital CNPQ e FAPEAL docentes envolvidos dez e o terceiro mestrado finalizando o bloco de mestrados curso institucenso em atendimento à chamada pública de apresentação de propostas para cursos novos a PCN CAPES a ser oferecido pela unidade acadêmica instituto de ciências humanas comunicação e artes e CHCA UFAL a proposta indica uma área de conhecimento em ciências sociais aplicadas segunda área de avaliação comunicação e informação e terceiro área básica ciência da informação área de concentração informação tecnologia e inovação linhas de pesquisa primeiro produção mediação e gestão da informação segundo informação comunicação e processos tecnológicos objetivo qualificar profissionais para pesquisa e para docência especificamente na área de comunicação e informação a periodicidade da seleção é anual com 16 vagas docentes envolvidos 12 sendo do curso de biblioteconomia administração ciência da computação ciências sociais e comunicação social esses são os inicialmente os mestrados em discussão os três mestrados em discussão a professora foi aprovada obrigada secretária a informação é que todos três todas as três propostas de mestrado foram aprovadas por unanimidade pela câmara acadêmica e está em discussão os dois coordenadores o outro coordenador que é de ciência que é de zootecnia de Arapiraca que é ciência e tecnologia animal não está presente mas os dois filosofia e ciência da informação os coordenadores estão presentes aqueles que tiverem alguma dúvida alguma pergunta está em regime de apreciação por favor João Paulo boa tarde só uma fala breve para parabenizar de modo geral as iniciativas mas com um destaque específico que coincidentemente estão na mesa filosofia e biblioteconomia que são cursos que já vem já de um certo processo histórico difícil mas que a aprovação vem a coroar o esforço dos grupos parabenizá-los não sei se já consta informação com relação ao conceito de aprovação para instalação do curso ainda vai para a CAPES ainda na realidade a gente tem dito que mesmo no contexto geral da universidade de parques de parques recursos nós professores professoras estamos resistindo apresentando propostas de cursos de pós-graduação seja aqui no caso estrito senso mestrado e doutorado como compromisso da universidade após-graduação informar pesquisadores então ainda vão ser avaliados pela CAPES mas quando a gente propõe já é um passo importante principalmente quando vem apreciado tanto pela PROPEP como pela Câmara Acadêmica sem restrições enfim já é um passo importante quase a certeza mas é um abre-se a possibilidade de que de fato a CAPES avalie e seja aprovada então desde já parabenizar os dois cursos filosofia e biblioteconomia eu e Chica professora Sandra pela pela proposição pelo esforço isso demonstra o compromisso dos nossos professores com o crescimento da pós-graduação o fortalecimento da pós-graduação mais alguém por favor professora Joelma boa tarde a todos e todas parabenizar os colegas eu estava na Câmara Acadêmica e foi apresentado nós tiramos todas as dúvidas e desejar que esses programas possam ser instalados na nossa universidade e falar um pouco só fazer uma observação que eu fiz também na Câmara Acadêmica da importância da proposta vinda de Arapiraca do pessoal da Azotecnia que incluiu a Fazenda São Luís como campo de pesquisa e isso para a gente é uma forma de dar retorno para a comunidade de Viçosa que tinha uma preocupação com a fazenda e ficou muito bem delineada a proposta e parabenizar os colegas de Arapiraca por isso por terem feito essa articulação e colocando a Fazenda São Luís como um local de pesquisa para esse novo programa de pós-graduação isso é muito importante para a nossa universidade queria pontuar isso deixar registrado essa questão obrigada Joelma professora Sandra Sandra Nunes eu como diretora do ICHIC eu só tenho a parabenizar os coordenadores por essa iniciativa dizer assim que filosofia representa para nós a possibilidade de reflexão e isso é muito bem-vindo no nosso estado então o curso resulta numa proposta muito boa e dizer que acompanho desde muito tempo no Edvânio os primeiros os primeiros passos da construção da proposta da biblioteconomia que ainda quando eu estava na Propep a gente acompanhou lá o início e esse grupo da biblioteconomia foi valente eles buscaram qualificação e fizeram um planejamento desde aquela época então é um curso uma proposta que não nasceu agora nasceu já com o tempo tem um amadurecimento e aí eu só tenho tenho só dizer assim estou muito feliz o ICHICA está muito feliz com essas duas proposições Jorge por favor bom para quem não me conhece sou Jorge Raimundo sou bibliotecário sou cria da casa sou da terceira turma acompanhei assim como a professora Sandra as andanças do curso de biblioteconomia no seu início como todo e qualquer curso que se inicia as suas dificuldades e eu fico muito feliz professor Ivânio em poder presenciar e como conselheiro estar presente na aprovação já foi aprovado de antemão na acadêmica mas no entanto na criação do mestrado e saber que os nossos alunos digo nosso enquanto parte integrante da universidade como servidor técnico não tem que necessariamente sair daqui e ir para outra instituição salvo seu interesse próprio para fazer para buscar uma qualificação que encontra na nossa universidade ainda mais Edivano é um ano que o nosso curso está completando a maior idade 18 anos ou mais 20? é o tempo passa tinha cabelo na época parabéns Edivano é toda a equipe de professores não só Edivano então sem mais inscritos em regime de deliberação os que aprovam os APC os cursos de mestrado a análise desses projetos por favor se manifestem muito obrigada os contrários abstenções então por unanimidade uma salva de palmas para as propostas torcemos para que de fato a CAPES aprove e a gente fortaleça a nossa pós-graduação eu vou passar a palavra se vocês quiserem fazer uso da palavra tanto o professor Fernando como o professor Edivano fiquem à vontade só queria primeiramente lembrar que o curso de filosofia é um curso muito antigo foi fundado em 1952 já tem 65 anos a fazer 66 e nunca teve um mestrado acadêmico e agora pela primeira vez a gente está tendo essa possibilidade de propor a CAPES um projeto de mestrado então fica aqui o meu registro meu agradecimento a todos que colaboraram com isso os professores do curso a magnífica reitora Maria Valéria o professor Alejandro toda a força lá na Propep e só isso obrigado agradeço a todos professora magnífica reitora o professor Alejandro que nos deu total apoio no processo de construção professora Sandra professora Virgínia dizer que na verdade essa proposta do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Informação da UFAO é um sonho de muitos inclusive de professores de outras instituições que vem nos acompanhando nessa caminhada e é um curso que pela sua natureza ele não tem uma formação básica a Ciência e Informação ele aglutina pesquisadores de diversas áreas então é um curso que vai abarcar os egressos de vários cursos não somente da bioteconomia mas bioteconomia administração ciências contábeis economia direito comunicação e tantas outras é um curso que pela sua característica interdisciplinar ele tem uma abertura muito grande e os professores tem essa característica nós temos um corpo docente com 11 formações distintas embora o percentual considerado seja o doutor em Ciência e Informação nós temos outras formações como economia administração letras comunicação comunicação social e biblioteconomia naturalmente então espero que dê certo estamos aí na luta vamos lá obrigado pessoal conselheiros muito obrigada eu convido agora os dois as duas na verdade a coordenadora da proposta do doutorado de enfermagem a professora Igrid Igrid por favor e o coordenador é o professor Elton da rede é um doutorado em rede em ensino de ciências e matemática e vou passar para o secretário fazer a leitura do relatório da Câmara Acadêmica prosseguindo a análise da Câmara no mesmo dia dia 16 de abril analisou também esses dois processos projetos de doutorado o primeiro doutorado em enfermagem curso institucenso em atendimento à chamada pública de apresentação de propostas para cursos novos a PCN CAPS a ser oferecido pela Unidade Acadêmica Escola de Enfermagem e Farmácia Exenfal Apresenta como área de concentração tecnologias e inovação no cuidado de enfermagem na atenção à saúde humana no âmbito do SUS Linhas de pesquisa Tecnologias e inovação para o cuidado em enfermagem na atenção à saúde humana envolvendo o processo de criação e ou produção de teorias produtos serviços processo de trabalho método de ensino e processo de gerenciamento segundo análise validação aplicação e avaliação de tecnologias em saúde e no cuidado de enfermagem para a qualidade fortalecimento e resolutividade do SUS sistema único de saúde objetivo formar pesquisadores e enfermeiros que deem subsídios às necessidades sociais encontradas no âmbito do local estadual regional e nacional capazes de atualizar e inovar o cuidado da saúde humana articulando a produção de conhecimento gerado pelos grupos de pesquisa para a promoção do cuidado em saúde periodicidade do curso periodicidade da seleção anual com 13 vagas docentes envolvidos 10 professores da ESEMFAR o segundo doutorado em rede em ensino de ciências e matemática RENOEM curso institucência e atendimento adesão institucional associação em rede de pós-graduação em ensino de ciências e matemática da qual fazem parte as seguintes instituições de ensino Universidade Federal de Sergipe Universidade Federal de Pernambuco Federal do Ceará Federal Rural de Pernambuco Universidade Estadual da Paraíba Universidade Federal de Santa Cruz na Bahia Instituto Federal de Sergipe Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará Objetiva o estudo do processo de ensino e aprendizagem nas disciplinas da educação básica ciências naturais biologia física matemática e química público-alvo professores formados nas licenciaturas de química física biologia matemática ciências e pedagogia tem periodicidade de seleção anual com 40 vagas docentes envolvidos 16 professores da UFAL e 1 do IFAL área de concentração processos educativos em educação e ciências em matemática linhas de pesquisa primeiro ensino currículo e cultura segundo práticas pedagógicas na educação em ciências e matemática ressaltamos que os projetos obtiveram posicionamentos favoráveis de suas respectivas unidades acadêmicas além do parecer técnico favorável da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação PROPEP destacando que os mesmos atendem aos critérios estabelecidos pelas normas internas e da CAPES cumprindo-se assim todos os requisitos prévios de admissibilidade com recomendação expressa de acolhimento e aprovação final pelo conselho universitário os dois projetos juntamente com os de mestrado tiveram aprovação por unanimidade de votos na câmara acadêmica em discussão professor Erinaldo boa tarde a todos e a todas contar um pouquinho rapidamente da história desse curso que está sendo transmitido professor Erinaldo por favor boa tarde a todos e a todas contar rapidamente um pouquinho da história desse curso esse curso ele iniciou já com o pensamento em doutorado na época ainda em 2011 quando a submissão esse mesmo grupo hoje presente já estruturou a sua proposta de mestrado já com o pensamento em doutorado na época nós ainda não tínhamos docentes suficientes para a contemplação de um projeto a nível doutorado estávamos em qualificação hoje boa parte desses docentes que estão aí foram qualificados nesse período e hoje atendem aos requisitos da CAPES e esse grupo esse projeto ele começou desde 2011 e hoje consolida com os nossos professores do curso de enfermagem liderado pela professora Ingrid e todo o nosso corpo docente desse doutorado praticamente está aqui contemplando esse momento porque entendemos que é um momento importante para a nossa unidade e sobretudo para a saúde do estado de Alagoas é um curso que vem dando muita resposta é um curso que na sua primeira avaliação junto à CAPES ele já ampliou a sua nota ele subiu de 3 para 4 e naturalmente abriu esse pré-requisito esse leque para submissão de doutorado então a resposta que esse curso vem dando para a comunidade acadêmica e sobretudo para a saúde do nosso estado e porque não o Brasil todo planteou esse grupo a sentar de forma heróica nos últimos diria uns meses e de forma heróica estão aí submetendo essa proposta que naturalmente é fruto de um trabalho não de 15 dias nem de 30 dias é um trabalho que iniciou em 2011 então eu parabenizo todo esse grupo de enfermagem e colocando a unidade à exposição e dizendo que nós não vamos medir esforços para que possamos dar condições para que esse curso consiga almejar mais ainda pela frente porque sabemos e entendemos a importância dele então parabéns ao grupo espero que todos entendam a importância desse curso e sabemos que nós vamos dar boas respostas para a comunidade Obrigada professor Irinaldo professor Jorge Boa tarde a todos e todas em relação ao doutorado em rede proposto nós temos aqui o professor Elton que é o representante nosso se baseia num programa consolidado já dentro do centro de educação em conjunto com unidades acadêmicas na área de ensino de ciências que desde 2010 já teve o êxito de ter quase 70 dissertações aprovadas é um programa acadêmico e que é um programa importante para a formação e para atender essa demanda represada do PPG SIM e que conta com diversas universidades do Nordeste focando a nossa região e o desenvolvimento dentro da nossa região no âmbito acadêmico então com muita alegria queria parabenizar o professor Elton e o conjunto dos professores que se propuseram a trabalhar e trazer para o FAO também essa oportunidade no que toca a formação de doutores na área do ensino de ciências fortalecendo uma área que é muito importante que é aquela área de pesquisa voltada preponderantemente para o ensino de matemáticas e das ciências diversas parabéns para o professor Elton e o conjunto dos companheiros Obrigada professor Jorge professora Cristina professora Cícera as enfermeiras alguém gostaria de Cícera ou Cristina uma de vocês por favor decana pode sentar primeiro agradecer essa oportunidade de voz é muito importante a voz e já agradecer a atenção de cada conselheiro e cada representante da comunidade acadêmica aqui nesse pleno e dizer o seguinte nós ansiamos por esse doutorado nos preparamos para isso lutamos com as garras que essa universidade nos ensinou a ter porque essa universidade nos ensina a ter coragem ousadia e persistência sem isso fica difícil conseguir então estamos aqui comprometidas com este curso e com esta universidade e com os profissionais de enfermagem do estado e de outras regiões que queiram agregar-se ao nosso curso para que eles possam continuar sua formação do mestrado para o doutorado temos tido muito êxito na nossa no nosso desde 2011 com o nosso exercício do mestrado as professoras têm trabalhado muito os estudantes têm trazido muitos valores agregados os mestrandos a nós e assim isso tem sido eu diria assim um espaço de muita evolução de muita transformação do conhecimento da enfermagem precisamos contribuir com o sistema único de saúde com pesquisas que transformem a atenção à saúde de uma população que precisa nosso estado é um estado que depende exclusivamente do sistema único de saúde então as enfermeiras docentes deste curso de enfermagem se propõem diante deste pleno desta assembleia desse conselho a tomar fôlego e fazer a proposta em caso seja aprovado aqui a levar essa proposta a apreciação da CAPES porque assim nós já atendemos muito dos requisitos e das prerrogativas que a CAPES exige e vamos como o professor Irinaldo colocou aqui no compromisso dele com o programa de alavancar força e buscar possibilidades para que ele aconteça dentro do campo da infraestrutura que precisamos e que necessitamos todas as colegas do curso estão aqui as nossas coordenadoras as representantes de cada área do conhecimento do curso de enfermagem a representação estudantil a coordenadora de curso tanto da graduação da pós-graduação quanto da graduação e estamos com uma torcida nos aguardando voltar com a resposta desse conselho então já agradecendo a vocês pela atenção e quero diante do público dizer assim que a professora Virginia professora Virginia eu me sinto à vontade de mencioná-la ela foi assim uma pessoa que nos orientou nos guiou o professor Alejandro também teve um professor professor Elcio também então muito obrigada por esses eu diria assim esses suportes e esse andar junto conosco nessa proposta porque não existe uma proposta dessa sozinha ela exige porque existem pessoas juntas e que se unem para que isso aconteça então já agradecendo a escuta desse consome tá bom muito obrigada professora Cícera não tendo mais registro de nenhuma inscrição já passo para a deliberação sobre aprovação por esse conselho dos projetos tanto de doutorado da enfermagem como o doutorado em rede em ensino de ciências e matemática em regime de deliberação os que concordam por favor se manifestem muito obrigada os contrários abstenções tão pura unanimidade professores estamos aprovando e parabenizar tanto a enfermagem exenfar em especial o curso de enfermagem ao sedu o professor Elton e por favor podem fazer uso da palavra boa tarde boa tarde a todos e todas magnífica reitora professor Zaviera com muito prazer que nós estamos aqui nesse momento mais um passo que nós damos um doutorado em rede então se um doutorado dentro de uma universidade já dá um trabalho enorme em rede dá mais trabalho porque requer articulações nós ainda temos algumas articulações a serem feitas entre as instituições os conselhos de várias universidades aprovando um a um para que possa ser submetido a CAPES e ele representa um esforço de programas diferentes ao longo do Nordeste a gente atender uma demanda reprimida de mestres em ensino de ciências de matemática que estão prontos aptos a fazer o doutorado mas que muitas vezes nos seus estados nas suas regiões não tem a opção de fazer o doutorado além disso nós temos pesquisadores que precisam ampliar os seus leques de possibilidades em pesquisas e essa rede representa também essa possibilidade principalmente na interação no conjunto de universidades que fazem parte estamos muito felizes com isso e aguardamos agora os novos passos fora da universidade e quem sabe a gente está aqui o ano que vem com a primeira oferta obrigado por aí boa tarde eu só vou endossar o que a professora Cícera já explanou também mas de antemão dizer que eu me sinto primeiramente orgulhosa de fazer parte da UFAL há quase nove anos apenas frente a algumas colegas que já tem mais de 40 43 anos de casa estou à frente da gestão da pós-graduação há alguns estou na segunda gestão mas assim compartilhada a alegria que é essa conquista esse passo que não é fácil parece um sonho de um bando de loucos é assim no bom sentido porque acho que a loucura ela também nos move sabe nos move ao desafio a usarmos a nos desafiarmos diante de um contexto tão difícil às vezes né no qual o ensino está sendo vivido discutido repensado a pesquisa e uma perspectiva às vezes nebulosa e que a gente sonha né e é importante sonhar e fico feliz por estar vivendo também esse momento quando muitas vezes a gente pensou em não não seguir porque a sobrecarga também não é não é pequena né a carga de trabalho docente de pesquisa extensão gestão ela é realmente às vezes enlouquecedora mesmo e isso a gente precisa ser dito né precisa ser dito mesmo a gente adoece por isso também e não é fácil a gente levar esse barco principalmente quando a gente responde pela gestão mas agradecer também porque se não fossem as minhas colegas de trabalho guerreiras enfermeiras além de todas as instâncias da universidade que sempre se colocaram abertas né a escutar a mostrar um caminho a ensinar a criticar também a mostrar será que é assim né professor Alejandro será que dá mesmo mas é um processo de aprendizagem se não der tentamos né e se não der tentaremos de novo porque temos um compromisso com os estudantes dessa universidade os enfermeiros desse estado os enfermeiros que nos buscam na pós-graduação os usuários do sistema único de saúde temos o compromisso com a modificação de práticas de saúde vigentes por meio da pesquisa também né e parir este projeto não foi fácil esse ano junto com com toda a demanda de gestão que temos desde a época do recredenciamento da UFAO então se não fosse um grupo muito amoroso mesmo sobrecarregado que muitas estão presentes nem todas ainda abraçando essa proposta diretamente mas indiretamente juntas se não fossem vários corações juntos certamente não teríamos conseguido esse passo então eu agradeço demais aos estudantes que nos motivam diariamente a buscar isso da graduação pós-graduação aos colegas que dividem o dia a dia conosco com as suas alegrias e espinhos da docência e quem sabe em breve os futuros primeiros doutorandos de um curso de pós-graduação em estrito senso muito jovem que começou apenas em 2011 passou por duas avaliações e já titulou quase 70 mestres para esse estado e estado circunvizinhos e continua acolhendo essa demanda e o desafio está posto foi posto há algum tempo foi sonhado e a gente precisa sonhar isso nos motiva nos impulsiona e vamos em frente é só mais um passo eu agradeço eu agradeço obrigada Ingrid obrigada Elton e resta nos acompanhar a avaliação da CAPES e torcer para que esses cinco cursos hoje em que os projetos estão sendo aprovados por esse conselho a gente consiga essa conquista no próximo ano será fortalecendo a pós-graduação na Universidade Federal de Alagoas obrigada pela presença dos professores e professoras parabéns pelo desafio parabéns por abraçarem essa causa que a pós-graduação e a formação contínua que sabemos que no momento atual é um esforço hercúleo de todos vocês em elaborar essa proposta essas propostas antes de passar para o próximo ponto da nossa pauta eu registro aqui uma solicitação de alguns estudantes da Larissa vou registrar eles enviaram aqui para a mesa a executiva nacional dos estudantes de pedagogia cinco minutos enfim pelo extratário eu já passei dizendo que ao final como é o protocolo normal da nossa sessão ordinária ao final sim vocês Larissa vocês farão uso dos cinco minutos obrigada então dando sequência a proposta de reformulação do projeto pedagógico do curso de graduação em ciências sociais o bacharelado do instituto de ciências sociais eu convido o professor Amaro Braga que é o coordenador do curso por favor professor Amaro tomar assento aqui conosco e já repasso para o secretário Romano fazer a leitura do relatório da câmara acadêmica pois bem no mesmo dia a câmara acadêmica analisou mais esse processo é o número 011 938 2018 33 proposta de reformulação de projeto pedagógico de curso trata-se de proposta amplamente discutida pelo núcleo docente estruturante a coordenação do curso de graduação em ciências sociais bacharelado da unidade acadêmica instituto de ciências sociais ICS UFAO e a pró-reitoria de graduação Prograde com vistas a elaboração de um novo projeto pedagógico a ser implantado para o semestre letivo de 2018.1 constam nos autos do processo posicionamentos favoráveis do conselho da referida unidade acadêmica e do colegiado do respectivo curso bem como o parecer técnico conclusivo da pró-reitoria de graduação Prograde que recomenda favoravelmente a sua aprovação pelo consune a proposta apresenta as seguintes alterações Primeiro a inserção na estrutura curricular do curso de ações que busquem promover a acessibilidade pedagógica e atitudinal através da previsão das políticas de apoio ao dissente oferecidas pela UFAO em relação aos aspectos da acessibilidade e da inclusão Segundo a inserção da extensão como componente curricular obrigatório em atendimento ao que preconiza o Plano Nacional de Educação de 2014 meta 12.7 que assegura no mínimo 10% da carga horária total do curso em programas e projetos de extensão e o atendimento à resolução número 4 de 2018 com o Sune de 19 de fevereiro de 2018 que regulamenta as ações de extensão como componente curricular obrigatório nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação da UFAO terceiro visando melhorar a formação profissional dos alunos o atual projeto pedagógico articula ensino pesquisa e extensão em atividades específicas como as práticas de ensino em ciências sociais 1, 2 e 3 com atividades extensionistas diversificadas visando aproximar o aluno da comunidade ou trazer a comunidade até a universidade quarto os aspectos relacionados à interdisciplinaridade e à transversalidade em conformidade com as novas diretrizes do MEC mediante a lei nº 9.795-99 e decreto 4.281-2002 que institui as políticas de educação ambiental as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira africana e indígena parecer do Conselho Nacional da Educação nº 01-2004 5 atendimento a resolução nº 01-2012 que estabelece as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos assim como a lei nº 12.764-2012 que trata da proteção dos direitos da pessoa com espectro autista 6 alteração na carga horária total do curso que passará de 2.480 horas para 3.398 horas 7 mudança na base do curso que passou da base 20 para a base 18 oitavo as disciplinas eletivas na matriz de 2013 estavam concentradas no quinto sexto e sétimo períodos na nova matriz houve uma melhor distribuição passando a ocorrer a partir do quarto período concomitantemente com disciplinas obrigatórias sendo organizadas em eixo de formação conforme orienta o parecer nº 492-2001 antropologia ciência política e sociologia dando oportunidade para o discente aprofundar seus estudos conforme a sua área de interesse e nono a carga horária das atividades complementares terão um acréscimo de 40 horas passando de 200 para 240 horas oportunizando aos discentes a realização de uma série de outras atividades que o inserem de forma mais ampla na comunidade acadêmica e científica tais como atividades de monitoria de iniciação científica de participação em congressos ou seminários científicos de extensão e de inserção profissional através do estágio supervisionado não obrigatório a câmara acadêmica aprovou a proposta por unanimidade de votos em regime de apreciação nos parece que já existe pleno acordo deste conselho foi previamente o projeto pedagógico foi previamente apreciado e aprovado por unanimidade na câmara acadêmica e já colocam em regime de deliberação os que concordam com o projeto pedagógico em questão por favor se manifestem muito obrigada contrários abstenções então professor amaro parabéns e se quiser fazer uso da palavra fique à vontade brevemente só dizer que o projeto vem sendo desenvolvido desde 2016 realmente levando vamos assim a cabo a ideia de gestão democrática com a grande participação dos alunos dos nossos técnicos das várias comissões de professores e tentando atender ao máximo todas as resoluções da universidade inclusive a que recentemente foi aprovada nesse conselho da curricularização da extensão então a ideia realmente foi uma força-tarefa para deixar o plano bem atualizado conforme as novas diretrizes da universidade muito obrigada professor amaro parabéns passando para o próximo ponto que são os processos de revalidação de títulos estrangeiros são três mestrados e um doutorado isso e um doutorado também previamente apreciado pela câmara acadêmica vou passar para o secretário fazer a leitura esse item são aqueles processos de rotina que eu quero fazer frisar que na última reunião nós aprovamos quase 30 ou 32 processos percebam como já houve uma redução bastante considerável só temos três mestrados agora e um doutorado já por conta da política desenvolvida pela PROPEP no sentido de definir essa seleção essa apreciação então vamos lá relatório da câmara acadêmica também no mesmo dia em abril de 2018 trata-se de pedidos de revalidação de diplomas referentes a títulos estrangeiros de mestrado e doutorado segundo os normativos internos vigentes resoluções 24006 tais processos foram submetidos a análise e apreciação da comissão de avaliação específica designada pelo programa de pós-graduação em educação PPGE SEDU-FAL área de ensino correspondente onde foram examinados documentos formais legalmente exigidos e analisados os seguintes aspectos primeiro a existência de afinidade diária entre o curso realizado e os cursos oferecidos pela UFAL segundo a qualificação conferida pelo título e adequação da documentação que o acompanha conferidos os tais elementos a referida comissão emitiu o parecer conclusivo quanto ao mérito acadêmico dos estudos e o atendimento às exigências teórico-metodológicas e da pesquisa científica em seguida os processos foram encaminhados a PROPEP para avaliação técnica e posicionamento constam nos autos cópias de diploma histórico escolar documentos expedidos pela instituição de origem todos devidamente autenticados pelo consulado brasileiro além de exemplar das respectivas teses e dissertações constam ainda o parecer técnico favorável da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação PROPEP que observou o atendimento dos procedimentos documentais e recomenda o atendimento ao pleito fundamentado nas condições previstas pelas resoluções 24-2006 e 18-2017 do Consulio FAL os interessados são os seguintes conforme está na tela nos mestrados em ciências da educação Sônia Maria Cordeiro de Lima mestrada em ciências da educação Universidade de La Empresa no Uruguai Jerry Nelson Oliveira Dantas mestrada em ciências da educação Universidade Autônoma de Assunção no Paraguai Cléde Mária Santana mestrada em educação Universidade Del Norte Paraguai e por último doutorado requerente Márcia Brandão Santos CAD Universidade Autônoma de Assunção no Paraguai todas as revalidações foram aprovadas por unanimidade na reunião da Câmara Acadêmica de 16 de abril de 2018 em discussão em discussão em regime de deliberação os que aprovam a revalidação dos títulos estrangeiros aqui mencionados e previamente apreciados e aprovados pela Câmara Acadêmica por favor se manifeste muito obrigada contrários abstenções então por unanimidade as cinco as cinco revalidações dos títulos foram aprovadas por esse conselho passando para o O Hadi Pум Pursa Estão aqui os dois apresentantes estão aqui duas empresas da empresa Angropalma e que não não estão aqui aqui Então, passando para o próximo ponto, que é a minuta de acordo de cooperação com a empresa Agropalma e Cicobi, apreciadas pela Câmara Administrativa, passo para o secretário fazer a leitura do relatório. Por favor. Bem, são dois processos que passaram pela Câmara Administrativa no dia 23 de abril de 2018. A Câmara Administrativa do Conselho Universitário, reunida no dia 23 de abril de 2018, sob a presidência do professor Flávio José Domingos, progiste, com a participação de 17 conselheiros efetivos, conforme frequência formalmente registrada, após a apreciação das matérias pautadas para a reunião, deliberou pelos encaminhamentos abaixo especificados. Primeiro item. Processo 005-399-2016-31, Minuta de Acordo de Cooperação. Trata-se de instrumento jurídico, acordo de cooperação técnico-científica, a ser celebrado entre a empresa Agropalma S.A. e a UFAL, objetivando a execução dos seguintes projetos de pesquisa. Primeiro projeto, Estudo da Ecologia Química. Segundo projeto, Estudo do Feromônio para o Controle e Monitoramento das Lagartas Desfoliadoras e Broca do Coqueiro e da Palma de Óleo. Tais projetos e estudos a serem desenvolvidos têm a intermediação do Centro de Ciências Agrárias, Seca ou da UFAL, sob a orientação e coordenação do professor doutor Antônio Eusébio Goulart Santana. Na proposta encaminhada, existem cláusulas de contrapartidas de custeio de transporte, alimentação e hospedagem aos técnicos envolvidos durante a execução da pesquisa de campo. Também é assegurada a cláusula de propriedade intelectual e de garantias de partilha de possíveis patentes decorrentes das pesquisas. Não há previsão de transferência de recursos financeiros entre as partes. Consta nos autos o despacho da Procuradoria-Geral Federal favorável ao acordo a ser estabelecido. Esse processo foi aprovado por unanimidade de votos. Só para o professor Flávio e depois para o professor Gauss. Boa tarde a todos e todas. Trata-se de um acordo de cooperação técnica para a realização de pesquisas em campo, a formalização de uma parceria, já previamente existente. E esse acordo vem no sentido de dar segurança jurídica para essa parceria entre a empresa Agropalma, que é uma empresa que apresenta as condições favoráveis para a execução dessa pesquisa de campo. Acho que o professor Gauss pode entrar nessa especificidade melhor do que eu. E no sentido de dar segurança jurídica mesmo para essa parceria. Esse processo passou pela Procuradoria Federal, com parecer favorável, passou também pela Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com parecer favorável no que tange, principalmente as questões de propriedade intelectual, e também passou lá pelo nosso trabalho dentro da Proreitoria de Gestão Institucional. Obrigada, Proreitor Flávio. O professor Gauss. Muito boa tarde. De fato, como foi colocado, envolve o professor Eusébio, que, para quem não sabe, desde o ano passado, ele foi transferido para o SECA e continua as pesquisas com ecologia química. Basicamente, o uso de feromônios, substâncias utilizadas na comunicação química entre insetos, por exemplo, e em outros animais também, mas no caso, em questão entre insetos, utiliza essas substâncias para o controle, para o manejo, sem precisar usar agrotóxicos ou outras ações que comprometem o ambiente. Então, o professor Eusébio, há muitos anos trabalha com essa linha de pesquisa e continua. A empresa Agropalma se localiza no Pará. Tem grandes extensões de terra plantadas com palmeiras. Ali a gente tem o coqueiro e a palma de óleo, que é basicamente o Dendê. Então, esses projetos contemplam, por exemplo, o transporte de estudantes, dos programas de pós-graduação, tanto do SECA quanto da Química e da RenorBio, e de professores ou técnicos também envolvidos com a pesquisa. Basicamente isso. Alguma dúvida? Não, nenhum inscrito. Então, já em regime de deliberação, os que concordam com a cooperação, a empresa Agropalma e SICOB, só Agropalma, não é por partes. Você não leu ainda? Tá. Então, no caso, só da empresa Agropalma. Por favor, se manifeste. Obrigada. Contrários, abstenções. Então, essa primeira cooperação foi aprovada. Agora, a leitura do relatório da cooperação com a empresa SICOB. Esse é um segundo minuto de acordo. É o processo 012-472-2015-41. Renovação de acordo de cooperação. Trata-se... Ah, desculpe. É o item 3 ali. Embora esse material já foi enviado para os conselheiros. Trata-se da renovação de instrumento jurídico a ser celebrada entre a UFAO e a cooperativa de crédito mútuo dos servidores públicos nos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia, SICOB, instituição financeira fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, objetivando estabelecer condições e procedimentos de deslocamento da conta salário para recebimento de vencimentos e ou proventos, bem como consignação em folha do pagamento dos servidores eventualmente inscritos e cooperados lotados na UFAO. Consta nos autos do processo posicionamento favorável da Procuradoria-Geral Federal da UFAO, que apresentou ajustes necessários no referido instrumento, os quais foram plenamente atendidos por ambas as instituições. Essa minuta de renovação de acordo também foi aprovada por unanimidade na Câmara Administrativa no dia 23 de abril de 2018. Professor Flávio. Bem, esse segundo processo trata-se de um acordo de cooperação entre a UFAO e uma cooperativa de crédito. Creio que todos conheçam. é um acordo de cooperação como lido no relatório que permite, na verdade, a renovação de uma parceria existente que permite a liberação da folha de pagamento para os servidores que desejarem migrar suas folhas de pagamento para essa cooperativa de crédito, bem como sessão da folha para a consignação. Então, é também um acordo que vem sendo construído desde 2016 por ser um instrumento jurídico delicado por se tratar de questões financeiras e finalmente depois de responder e fazer ajustes chegou-se ao acordo que foi aprovado pela Câmara Administrativa no último dia 23. Acho que é isso. Caso tenha alguma dúvida e tal, esquecimento, a gente se coloca à disposição. Então, trata-se de renovação. está aberta a palavra para os que quiserem fazer uso, pedir esclarecimentos. Enfim, não tendo, já em regime de deliberação, os que concordam com a cooperação com a Cicobi. Por favor, se manifeste. Obrigada. Contrários, abstenções. Então, a cooperação está apreciada e aprovada por esse conselho. Vamos passar para o ponto 7, que é o processo de doação de equipamentos do Hospital Universitário Pessoal Bertantunes EBSER ao IFAO. O campus avançado do Benedito Bentes foi previamente aprovado pelo Conselho de Curadores da UFAO e trata-se da doação de um berço e dez tensiômetros para o curso técnico de enfermagem do IFAO. Então, eu vou passar para o secretário fazer a leitura do relatório do cura. Vou fazer a leitura do parecer do cura, que ele já informa bastante do que se trata. Processo número 23 540 004 289 2018 61 EBSER Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Interessado, Instituto Federal de Alagoas e FAO Campos Avançado Benedito Bentes. Histórico A direção do Campos Avançado de Benedito Bentes do Instituto Federal de Alagoas e FAO solicita formalmente por meio de ofício encaminhada à superintendência do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes HU PAA EBSER a doação de alguns equipamentos considerados em desuso para uso e finalidade educacional no curso de técnico e enfermagem daquele Instituto Federal. Informação A chefia da Unidade de Patrimônio do Referido Hospital Universitário Setor vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSER atesta a disponibilidade dos bens e equipamentos relacionados nos atos do referido processo podendo serem disponibilizados para a respectiva doação. O decreto nº 99658-90 de 30 de outubro de 1990 e o decreto nº 6.087-2007 de 20 de abril de 2007 regulamento no âmbito da Administração Pública Federal o reaproveitamento a movimentação a alienação e outras formas de desfazimento de material para acolhimento da referida demanda confirmam-se pelos documentos apresentados o atendimento ao disposto no parágrafo único a linhas A e B do artigo 3º do decreto 99658-90 que define a sessão de material ocioso ou recuperável e ao inciso 1º do artigo 15 do mesmo decreto que prevê tal sessão para outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta autárquica ou fundacional ou para outro órgão integrante de qualquer dos demais poderes da União. Assim, amparados na referida legislação em vigor e não havendo nenhum óbice legal ou contábil aprovamos a doação apenas dos equipamentos classificados como ociosos ou recuperáveis e recomendamos a sua aprovação junto à instância superior do Conselho Universitário Consumo e UFAO para a efetiva homologação final. É o nosso parecer conclusivo em 18 de abril de 2018. Assim, representando o Conselho Regional de Administração o presidente do Cura o administrador João Geraldo de Oliveira Lima o professor Valdemir da Silva representante docente que é lotado na FEAC o técnico administrativo João Paulo Fonseca Almeida que também é conselheiro do Consume está aqui presente o conselheiro representante estudantil do Cura Arrisson André de Albuquerque Barbosa que também é conselheiro do Consume e parece-me que está aqui presente. Por unanimidade os conselheiros aprovaram a recomendação de doação dos equipamentos. são 15 tensiômetros e um berço do hospital universitário que por sinal professora não são do patrimônio da IBCE são patrimônio do hospital universitário realmente. Então fazer a correção eu anunciei 10 tensiômetros são 15 que estão no processo e em discussão. João Paulo alguma coisa? Você quer do Cura? Só para informar que de fato a matéria passou pelo Conselho de Curadores na verdade tinha uma intenção de mais outros objetos mas que na ocasião não foram possíveis se precisava de algum tipo de ajuste pelo hospital no demais a comissão o conselho entendeu pela aprovação como de fato está posto. Obrigada. Em regime de deliberação os que aprovam a mencionada doação por favor se manifestem. Muito obrigada. Contrários abstenções então o Conselho aprova por unanimidade a doação de um berço de ferro e 15 tensiômetros para o curso técnico de enfermagem do IFAO Campos Avançado Benedito Bentes para o próximo ponto convido a Fabiana assessora de gabinete gostaria de saber se a interessada Rejane e Cristina de Oliveira obrigada bem primeiro informar os senhores e senhoras conselheiras que o assunto este assunto veio para a pauta deste conselho porque é garantido no estatuto da universidade no seu artigo 9º inciso 4º que trata das atribuições do conselho universitário do que compete ao conselho universitário e as atribuições definidas no o seguinte o inciso 4º apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos contra a decisão do reitor ou reitora dos conselhos e dos conselhos das unidades acadêmicas então este é o caso e também o artigo 6º o parágrafo 3º inciso 4º do regimento geral da universidade que trata o parágrafo 3º são matérias de deliberação exclusiva do plenário do conselho universitário o inciso 4º coloca aqui apreciar matéria exclusiva do plenário do conselho apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos contra a decisão da reitora reitor ou reitora e dos conselhos das unidades acadêmicas então esse é um recurso garantido pelo estatuto e regimento da universidade em que a interessada recurso de uma decisão tanto do conselho da faculdade de economia administração e contabilidade FEAC como da reitora e aí eu vou solicitar ao secretário que faça a leitura dos documentos pertinentes depois a assessora o procedimento vai ser esse a assessora de gabinete também vai fazer menção ao caso e depois eu vou dar um tempo também para a interessada fazer uso da palavra esse material foi enviado também aos conselheiros e está aqui na tela eu vou fazer a leitura dele agora processo 022 223 de 2017 25 interessada Regiane Cristina Sarmente Oliveira docente do curso de ciências contábeis da faculdade de economia administração e contabilidade FEAC o FAO assunto prorrogação de afastamento para capacitação no exterior despacho 1 relatório versa o requerimento de folha 01 sobre pedido de prorrogação de afastamento para qualificação no exterior qual seja curso de doutorado em direito na faculdade de direito da universidade nova de lisboa FDUNL conforme se depreende dos autos portaria número 1470 folha 10 a docente recebeu autorização de afastamento para cursar pós-graduação durante o lápis compreendido entre 17 de setembro de 2012 e 16 de setembro de 2014 contudo em momento posterior foi-lhe estendido o prazo para a conclusão do doutorado em razão de determinação judicial de modo de modo que restaria amparado em seu afastamento até a data de 16 de setembro de 2016 conforme se verifica na portaria número 268 de 24 de fevereiro de 2015 folha 11 em outra oportunidade a servidora relatou a necessidade de nova dilação do prazo tendo em vista a mudança de orientador ocorrida como consequente alteração do plano de atividades fato que geraria nova data de encerramento em setembro de 2017 diante dos fatos logrou êxito no judiciário por meio do processo 080 6108 33 2016 4 05 8000 e permaneceu no exterior até a data prescrita 16 de setembro de 2017 não obstante as duas prorrogações deferidas a docente requeriu nova prorrogação por intermédio do processo em lista de modo que já decorreram cinco anos do seu afastamento desde setembro de 2012 a setembro de 2017 nesse diapasão submetida a demanda ao conselho da FEAC em 15 de agosto de 2017 o colegiado pronunciou-se pelo indeferimento do pleito ao considerar a inexistência de amparo legal para nova concessão de prazo por meio do documento de folha 55 a interessada requestou a reconsideração da decisão supra a questão da exposição de motivos e documentos pertinentes a qual todavia não obteve êxito conforme ata de reunião do mesmo conselho constante a folha 76 na sequência diante dos fatos solicitou deliberação do presente pelo consumo em conselho universitário folha 79 por fim cabe mencionar que há um outro processo qual seja o de número 23065 035 116 de 2017 67 que trata da mesma matéria o que acrescenta a discussão é que a professora solicitante paralelamente ao último pedido formulado da FEAC ingressou novamente no judiciário pleiteando o mandado de segurança de número 035